Hardcore Missão Extrema. Cansativo é a melhor palavra para descrever Hardcore Missão Extrema. Eu já falei que o filme é cansativo? Com meia hora. Eu não aguentava mais, talvez funcione melhor para essa geração treinada para aguentar horas de games em primeira pessoa, mas eu não tenho certeza se funciona com a minha geração. Henry é um cara que volta dos mortos pela sua esposa e cinco minutos depois ela é sequestrada por um chefão motherfucker que tem o objetivo de dominar o mundo e sua missão é salvá-la, e o Henry parece estar dentro de um videogame na cidade de Moscou e todo mundo quer matar o cara, e ele tem um amigo chamado Jimmy, que é completamente maluco, e o Jimmy morre o tempo todo e, Deus do céu, não tenho certeza se eu entendi o que estava rolando. Eu só sei que quando acabou eu estava com dor de cabeça. Eu acho que estou ficando velho. Vale a pena perder seu tempo com Hardcore Missão Extrema? Se for pela vontade que o filme tem de inovar e experimentar, sim. É uma experiência bem diferente e é sempre bom coisas novas. Mas está bem longe de ser um bom filme.